Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série, eu sou o Luke Smith e no novo cenário, finalmente, as coisas da Comic Con de 2019, que já tem quase 4 meses atrás, finalmente elas chegaram no cenário e hoje eu vim aqui falar pra vocês da série nova da Netflix chamada I'm Not Okay With This, ou seja, eu não estou bem com isso, eu não estou nada bem com isso, essa é a tradução literal. Pra você que ainda não conhece essa série, ela se trata de uma série adolescente comum, pelo menos essa é a sinopse da Netflix, uma série com um elenco adolescente comum, vivendo problemas de adolescentes normais que todo adolescente passa, com a exceção de que eles também precisam aprender a lidar com seus novos superpoderes. Essa é a sinopse da série, mas até agora, pelo menos que teve uma temporada, só um personagem, uma personagem no caso, apresentou superpoderes, então, do jeito que a sinopse fala, parece que todo mundo vai ter, mas não. Por enquanto, só uma das adolescentes ali, da turma principal, apresentou sintomas de superpoderes e tá começando a lidar um pouquinho com isso. Essa é uma série que pode ser chamada até de minissérie, eu acho, pelo menos até aqui, porque ela teve apenas 7 episódios, e cada episódio dura em média entre 25 e 30 minutos, no máximo. São episódios bem curtinhos, uma história direta que vai, sabe, logo no ponto, na ferida, e trata, e desenvolve, e encerra coisa bem rapidinha, que você pode assistir em apenas um dia. E a personagem que apresenta esses superpoderes é a personagem principal da história, que é a Cid. A Cid, ela é uma jovem comum, né, de certa forma, só que ela vive um pouquinho isolada, ela não se dá bem muito com a mãe dela, ela tem um irmão mais novo, e ela perdeu o pai muito recentemente. O pai dela se suicidou na casa dela, né, na própria casa, há mais ou menos um ano atrás. Então, ela ainda tá aprendendo a lidar com isso, porque a mãe dela não conversa sobre isso, o irmão também não, ninguém fala sobre esse assunto. Então, é algo que ela ainda tá aprendendo a lidar, além de todas as outras coisas, outros problemas de adolescente que ela já passa normal, como todos os outros adolescentes normais. Só que aí, conforme ela vai começando a tentar lidar com tudo isso, tentando se entender, se conhecer, entender tudo o que tá acontecendo à volta dela, vai acontecendo algumas coisas estranhas por perto dela, tipo, coisas quebrando do nada, abrindo do nada, coisas flutuando, sabe? E normalmente isso acontece quando ela tá numa situação de muito estresse, ou de muito medo, até que ela começa a perceber uma ligação, fala, mano, tem alguma coisa errada, sou eu que estou fazendo tudo isso. E ela começa a tentar entender, aceitar que ela, de alguma forma, ela se acha uma aberração, porque ela tá fazendo as coisas se mexer e tal, porque é um universo que não existe em superpoderes, e do nada ela tá apresentando esses poderes, então ela começa a achar um pouquinho isso estranho e ter que lidar com mais isso também, além de todas as outras coisas. Mas, pelo que a Netflix nos apresentou nessa primeira temporada, principalmente chegando mais um ali pro final, dá pra perceber que provavelmente ela não é a única que tem superpoderes, existem outras pessoas também que tem, mas tudo isso ainda é muito mistério, o que a gente só sabe, que a gente tem certeza, é dos poderes dela. E eu vou falar um pouquinho sobre essa série, será que ela vale a pena assistir? É boa como as pessoas estão falando por aí, né? Ou, de repente, não é lá aquelas coisas, foi superestimada e tal? Eu vou deixar aqui pra vocês a minha opinião e falar se vale ou não a pena assistir essa série. Mas antes de eu começar a falar, já sabe até o que eu vou falar agora em seguida, né? Se inscreve aqui embaixo, só descer um pouquinho a tela, clicar no inscrever-se, que é o botãozinho vermelho, se você já é um inscrito, mas é sério, se inscreve. Eu tô percebendo que tem muita gente assistindo os vídeos aqui e não tá se inscrevendo. Então se inscreve aqui embaixo, ah, não tem uma conta no YouTube? Cria! É rapidão pra você criar, se põe nome, cria um e-mail, pá, é uma senha, já era. Criou sua conta, se inscreveu, ativa o sininho que você sempre vai receber notificações sempre que sair vídeos novos. E com essa inscrição você também pode se tornar um membro aqui do canal. O que é um membro? Você faz parte aqui do canal, basicamente. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos, acesso ao grupo do WhatsApp, desconto na Loja Maria Pontilhada, que inclusive, né, tô usando aqui um modelito dela. E eu aproveito até pra falar que o primeiro vídeo exclusivo pra membros sai essa semana, eu mostrando todo o cenário bem detalhadinho, cada um dos quadros, a história de cada um dos quadros, pôsteres, etc, os livros que eu tenho aqui. Mano, eu tô contando muita coisa e eu pretendo fazer mais vídeos dessa forma. Então se torna um membro aqui do canal, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, você vai aproveitar bastante. Mas agora sim, vamos falar então da série I'm Not Okay With This. Bom, eu confesso falando pra vocês logo de cara que assim, eu não tava pensando em assistir essa série, eu vi que ela ia sair, eu tinha visto a Sinop, eu falei, nossa, parece que vai ser uma série legalzinha e tal, mas eu não me interessei, sabe, pra assistir. Mas quando ela lançou, todo mundo começou a comentar, teve uma explosão de comentários, todo mundo assistindo e falou, nossa, essa série é muito legal e tal, não sei o que, né, a gente fez que é da segunda temporada, eu falei, mano, é tudo isso mesmo? E aí quando eu fui olhar, eu vi que ela era bem curtinha, eu falei, ah, não vai fazer mal, né, no máximo eu vou perder um dia aí assistindo, se não for legal, beleza, abandono de volta pras minhas muitas séries acumuladas. Vocês sabem que eu tenho muitas séries acumuladas, então eu não posso ficar começando novas séries assim a todo tempo, então eu evito que isso aconteça. Mas nesse caso, como era uma série bem rapidinha, poucos episódios, episódios curtos, falei, ok, vou dar essa chance e não me arrependo. Porque assim, como eu disse, é uma série curta, é uma série rápida, são episódios de mais ou menos 25 minutos ali, que é pouco se a gente for comparar com outras séries que é 40, 45 minutos, às vezes uma hora de episódio. Então assim, 25 minutos, passa que você nem percebe, normalmente é uma sitcom que tem esse tempo e a gente sabe que passa o tempo rapidinho. E pra história da série, pro que a Netflix nos apresenta e nos oferece, 25 minutos ficou perfeito, velho, encaixou muito bem, é um negócio rapidinho, como eu disse, vai direto ao ponto, sabe, desenvolve muito rápido, sem ter muita enrolação, sem ter histórias secundárias e dramas aleatórios e se aprofundar a história de personagem que não faz diferença nenhuma, não teve nada disso, sabe. A gente fica a história inteira centrada na Sidney, que é a protagonista, e as coisas se desenvolvem em volta dela. E tá bom, tá ótimo, é só o que a gente precisa saber. E o legal é que ela, sendo a protagonista, ela conseguiu muito bem carregar a série nas costas, ela conseguiu se virar sendo a única que a história realmente se importa com o que tá acontecendo com ela. Então, a personagem, a atriz, né, que faz a personagem principal, ela foi muito bem. Mas o elenco todo também é muito bom, os amigos dela, que tem um amigo que é meio estranho, já vou falar um pouco mais sobre os outros personagens, mas cada um deles, os que apareceram com maior frequência ali, os adolescentes, a mãe dela, todo mundo se encaixou muito bem, sabe, no que a série se propôs a fazer pra cada um desses personagens, todo mundo ficou bem legal nos seus papéis, nenhum se decepcionou, distorou muito, falou, nossa, esse é muito ruim ou nossa, esse é muito bom, não. Todos foram bons, um pouquinho acima da média, mas também não tanto, mas foram um nível bacana ali pra gente poder aproveitar a história. Além disso, a série também, por ser uma série adolescente, ela traz alguns clichês que toda série adolescente precisa ter. E isso, né, até que não é uma coisa ruim, necessariamente, desde que seja bem desenvolvida. Mas, né, toda série adolescente clichê americana tem o que? Tem a menina que vive isolada, né, que acontece algumas coisas com ela, que ela tem alguns problemas pra enfrentar, e todo mundo fica zoando dela porque ela é estranha, ela é diferentona e tal, não sei o que, é a personagem principal. Aí sempre tem também um menino que é estranho, que também é zoado por todo mundo, mas ele é um cara que já não liga, que leva tudo na brincadeira mesmo e tal e cativa, e acaba fazendo amizade com a menina que tá sempre isolada. Aí tem também a menina que é toda bonita, cobiçada por vários caras e acaba ficando com quem? Com um garoto popular da escola, bonitão, que também é sempre desejado e joga no time de futebol americano. Série básica de adolescente, não foge muito disso normalmente. Mas, mesmo assim, esses personagens acabam só agregando realmente na história da Sidney, porque, como eu disse, ela é o centro de tudo, as coisas acontecem em volta dela. Eu acho que isso fica o mais bem evidenciado, assim, a gente mais percebe isso, porque a série inteira, ela tem uma narradora, que é a própria personagem. E é como se ela estivesse escrevendo no diário, porque logo no comecinho da série, no primeiro episódio, ela ganha um diário de uma psicóloga que ela tá fazendo acompanhamento e tal, e aí ela começa a escrever nesse diário. Então ela conversa, ela narra a história como se estivesse escrevendo no diário. Ela sempre conversa o episódio como, querido diário, continua comentando a história, falando algumas coisas do jeito dela, na linguagem dela. Então a gente, nós, telespectadores, é como se fôssemos o diário dela. Então isso, por si só, já mostra que realmente a série é toda pelo ponto de vista dela. Às vezes alguma coisa até distorcida, não é daquela realidade, mas como a gente vê a série pelos olhos dela, é assim que acontece. Então por isso que a série é toda centrada nela. Outro clichê que a gente acaba encontrando nessa série também, além dos clichês adolescentes, é o clichê da descoberta dos superpoderes, que é sempre a mesma coisa também, aqui não foi diferente. Que é o que? Uma pessoa que é normal, é um mundo onde superpoderes, teoricamente, não existe, pelo menos aparentemente. Mas ela é uma menina normal, que vive uma vida normal, só que ela tá começando a ficar muito estressada por muitas coisas que estão acontecendo, ela tá tentando lidar com muita coisa ao mesmo tempo, e aí começa a ficar brava e acontece alguma coisa estranha. Ela se assusta, as coisas passam. Aí depois vai fazendo, vai fazendo, acontece uma coisa, ela começa a ficar estressada e acontece outra coisa estranha e ela já se assusta. Pô, aconteceu aquela vez e aconteceu agora de novo. Tem alguma coisa errada, mas aí fica por isso mesmo. Aí as coisas vão acontecendo, acontecendo, ela fica estressada, fica com medo das coisas estranhas, começa a acontecer de novo. E aí ela começa a ligar as coisas, mas ao mesmo tempo ela não quer aceitar que ela é estranha, que ela é uma aberração e que ela tá conseguindo fazer as coisas com o poder da mente. E ela fica relutando contra isso e vai e não vai, vai e não vai, até que ela realmente percebe que ela que tá fazendo tudo isso, mas ao mesmo tempo ela não quer aceitar. Até que alguém vê que isso tá acontecendo de fora e acredita que aquilo realmente tá acontecendo e vai tentar ajudar ela pra ela aprender a controlar os poderes. Eu tô descrevendo basicamente toda série, toda história, todo filme, desenho de origem de uma pessoa que nunca teve super poderes e tá tendo agora. É basicamente sempre assim que acontece. Só que por mais que seja todo esse clichê, funciona muito bem aqui dentro dessa história, como eu disse, é bem simplesinha, é bem rápido, são episódios curtos, então não tem toda uma enrolação. As coisas acontecem ligeirinho e não fica tão cansativo de assistir, por mais que a gente já tenha visto toda essa história muitas e muitas vezes por aí. E tem um detalhe muito legal, muito interessante também pra quem é cinéfilo por aí. Logo no começo, todos os episódios mostram um pouquinho, mas no primeiro episódio também mostra um flash-forward. O que é um flash-forward? É uma cena do futuro, tipo um flashback, que a gente vê coisas passadas, só que é um flashback do futuro, flash-forward. E logo no comecinho aparece um flash-forward dela da Cígina e toda cheia de sangue, que lembra muito e obviamente foi uma referência muito clara a um filme de terror de antigamente, que é o Carrie A Estranha, que teve sua primeira história em 1976, ou não sei se foi o livro que foi em 1976, mas enfim. Tem uma história da Carrie A Estranha em 76, tem uma de 2002, eu acho, e tem uma agora de 2017, que foi um remake um pouquinho mais atualizado e tal. Então foi uma referência direta a isso que é uma história original do Stephen King. E aí na hora que eu vi, eu falei, mano, essa história da Carrie A Estranha é terror, então essa série é terror também. Por que que eu me meti a assistir séries de terror só porque as pessoas estão falando? Eu não aprendo nunca, eu não vou conseguir dormir. Eu comecei a ficar em choque. Por que você faz uma referência a um filme de terror? Claramente é uma série de terror, mas não, nesse caso não, foi realmente só uma pequena referência, mas a história em si é uma história bem teen, bem leve, que dá pra todo mundo assistir, com exceção da cena que acontece pra ela ficar toda cheia de sangue daquele jeito, que acontece mais pro final da temporada, que é uma cena foda, diga assim de passagem. Mas o caminhar da história é tranquilo de assistir. E eu ouvi muita gente falando também que a trilha sonora dessa série é muito boa, mas pra você que já me acompanha aqui há algum tempo, você sabe que não é algo que eu costumo comentar porque não é alguma coisa que eu reparo, que eu percebo, nossa, essa música encaixou certinho nesse momento. Não, não sou eu esse, eu não consigo perceber essas coisas, eu não sou um cara muito ligado em música a ponto de perceber essas coisas. Então, não sei. Mas tô trazendo esse comentário aqui caso você se interesse por isso. Então, pra resumir, A Melhor Ao Que O ETs é uma série muito legal, foi uma surpresa muito agradável, é algo que eu não tinha expectativa e que eu não estava esperando pra assistir, mas ainda assim me agradou bastante. Talvez a falta de expectativas também tenha ajudado a me agradar. Mas é uma prova de que a Netflix às vezes acerta sim, e cria sim boas histórias pra gente acompanhar. Mas, como toda grande produtora, às vezes também é. Então a Netflix não faz só coisa ruim. Então, essa é uma dessas provas, e eu recomendo pra que você assista. Mas assim, vai com calma, vai sem muita expectativa, sabe? Por mais que eu tenha falado muito bem da série, mas vai sem expectativa, porque é uma série leve, é uma série média. Não é nada que vai ser inesquecível, não é nada que a gente vai sofrer se for cancelada. É uma série boa, que se for renovada, ótimo. Eu quero muito que seja renovada, porque termina com um gancho. E eu quero saber o que vai acontecer daqui pra frente. Mas se não for também, não é algo que vai fazer tanta falta assim. Então vai assistir e um dia, ah, tô sem nada pra fazer, tô o dia inteiro aqui, domingão à tarde, não vai passar jogo do meu time, ou eu não ligo muito pra futebol. Assiste! É quatro ou três, quatro horinhas direto, você vai assistir a temporada inteira, acho que menos do que isso ainda. Você consegue assistir tudo de uma vez, e aí você tira suas próprias conclusões. Mas, eu vou deixar só um pequeno negócio, pequena observação aqui, que não é um spoiler necessariamente. Quem assistiu vai entender, quem não assistiu, quando for assistir vai entender, mas não é necessariamente um spoiler. Mas eu acho que o pai dela não morreu. Eu joguei aqui, hein? Se na segunda temporada isso for revelado, podem me cobrar. Mas eu quero saber de você, que já assistiu. Você concorda comigo? Você também acha? Ou você nem chegou a pensar nessa hipótese? E pra quem não assistiu ainda, te interessou? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, vai lá assistir, depois volta aqui e me conta o que você achou. E não esquece, antes de sair do vídeo, clica aqui na bolinha pra poder se inscrever, e este outro vídeo que eu vou deixar desse lado aqui também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final aqui, não esquece de se inscrever e se tornar um membro. é só clicar, desce um pouquinho, clica aqui embaixo. Até a próxima e valeu!